E começamos o World Boss agora galera, vou mostrar pra vocês como funciona Bem bacana Funciona da mesma forma praticamente que o World Boss É uma sala em que você entra com 6 pessoas Essas 6 pessoas tem que dar dano no World Boss Onde você tem a opção também de deixar automático ali em cima, mudar as câmeras Onde você tem a opção de aumentar o buff da sua classe O seu buff de ataque, tá vendo? Onde você tem a opção também de aumentar o buff da guild A gente em guild já tá 8% Mas como eu tô sem um pouquinho de DNP, tô pobrinho hoje, eu não consigo nem aumentar esse 100 Vamos lá, vou mostrar o World Boss até o final pra vocês No World Boss, quem tem o pacote VIP mensal Ele te dá a opção de não morrer pro World Boss Quando ele dá essa mãozada aí, ele mata todo mundo, tá vendo? Aí você fica tipo imune a morrer Olha lá, eu tô com um de vida, entendeu? É só pra quem tem o pacote VIP mensal, mercador É, eu fico imune a morrer Estamos em segundo na guild Temos 42 online 43 online 43 online Não reparei que ele tinha soltado isso daí Quase perdi meus combos Estava prestando atenção no dano da guilde Mas vamos lá, é isso aí Muito bom galera Estamos dando bastante dano, vamos ver o ranking dos memos da guilde Little Kitsen King e Lumpa Lumpa estão em primeiro Também no ranking geral Nós estamos em terceira no ranking geral Gastei sem o DNP A gente consegue subir para primeiro eu acho Galera esforçada Esse é o World Boss gente A gente vai conseguir matar ele, finalizar ele lá para o level 65 Por enquanto o máximo que a gente consegue é umas 80 barras de vida E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto